Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, lembrando famosos por ano de falecimento. Como chegamos nos dias atuais, agora vamos retroceder. Como nós começamos a nossa série de retrospectivas no ano de 1979, agora iremos fazer em forma decrescente, chegando no ano de 1978, depois de 1977, até 1970, nós pretendemos fazer até 1970. Depois, darmos umas férias, porque é um vídeo que eu adoro fazer, uma viagem no tempo, tenho aprendido demais nesses vídeos de retrospectiva. E nós vamos dar uma pausa, depois, quem sabe lá para junho e julho, a gente volte a fazer, se os nossos inscritos pedirem, tá bom? Então vamos ao ano de 1978, também grandes perdas. Quanto mais a gente se afasta, chegando a quase 50 anos, né? São 46 anos até os dias atuais. Muitas histórias a gente não sabia, eu estou aprendendo junto com você. Vamos relembrar do cantor e compositor Alcides Gerardi, nascido em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 1918, e faleceu no Rio de Janeiro, em 3 de janeiro de 1978. Músicas como Serenata Suburbana, Cabecinha no Ombro, Nostalgia, entre grandes sucessos, ficaram marcados na voz de Alcides Gerardo. Ele faleceu em decorrência de um acidente automobilístico, ao voltar de um show na Via Dutra, no dia 3 de janeiro de 1978, com apenas 59 anos de idade, dos grandes cantores do Brasil. Adolfo Antônio Nascimento, sabe quem é? É o Dodô, que nós homenageamos agora, também recentemente, nos ídolos do Carnaval Baiano, um dos inventores do trio elétrico. Adolfo Antônio Nascimento, o Dodô, nascido em Salvador, no dia 10 de novembro de 1920, e faleceu em Salvador, em 15 de junho de 1978, juntamente com Osmar, por os inventores do trio elétrico do Carnaval Baiano. Os dois estudavam música e eletrônica, e pesquisavam a forma de amplificar o som dos instrumentos de corda. A famosa amplificação, aconteceu 10 anos depois, no Carnaval de 1950, e a dupla saiu em cima de um Fordes 1929, tocando em instrumentos adaptados com as canções da Academia do Freivo de Recife, que se apresentava na ocasião. E em 51, já foi colocado o primeiro caminhão. Ele faleceu em 15 de junho de 1978, aos 57 anos de idade. Grande lenda do Carnaval da Bahia, o inventor do trio elétrico, Dodô. Vamos lembrar também do grande compositor e sambista Candeia. Antônio Candeia Filho, nascido no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1935, e faleceu no Rio de Janeiro, em 16 de novembro de 1978. Foi sambista, cantor e compositor brasileiro. Ele foi um dos grandes nomes da Portela, ainda como quando nem se chamava Portela, que era a escola de Samba Vai Como Pode. Problemas nos rins, de sua paralisia, Candeia foi internado, mas se recusou a continuar o tratamento, alegando que não tinha tempo. Em 1978, o sambista foi internado no ocital Carbuzo Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. E seu estado piorou dois dias depois. E Candeia faleceu na manhã, no dia 16 de novembro de 1978, com apenas 43 anos de idade, por conta de uma infecção renal. Um grande sambista, 43 anos. Vamos relembrar de Carlos Cotrim, que foi ator e radialista brasileiro. Trabalhou na Rádio Tamoio e na BBC. Participou de filmes como O Gato da Madame, ao lado de Mazaropi, e Nem Sansão e Nem Dalila, ao lado de Oscarito. Foi um grande ator e radialista. Ele faleceu no dia 28 de outubro de 1978, aos 64 anos de idade. Vamos falar agora, essa história eu não conhecia. Que é do estilista Tener Pamplona. Nascido em Souri, na ilha de Marajó, no estado do Pará, em 3 de agosto de 1937. E faleceu em São Paulo, em 9 de novembro de 1978. Ele foi um estilista brasileiro, e um dos pioneiros da moda do Brasil. Ele disputava sabe com quem? Com Clodovil, para saber que era o maior estilista do Brasil. Era muito amigo de Aracide Almeida, grande sambista, muito respeitada. Depois se tornou grande jurada também. A voz da vila, né? Era a cantora que dava voz às composições de Noel Rosa. E ele já, muito famoso, ele foi escolhido para ser o estilista oficial da primeira dama da república, Maria Tereza Goulart, esposa do João Goulart. Ele fundou a Dener Difusão Industrial de Moda, considerada a primeira grife de moda criada no Brasil. Participou como jurado do programa Flávio Cavalcante. Ao longo dos anos 70, ele disputou com Clodovil o título de Papa da Alta Costura Brasileira. Infelizmente, seus problemas com o oculismo agravaram no ano de 1978. Ele faleceu no dia 9 de novembro do mesmo ano, em decorrência de uma cirrose hepática. Ele tinha apenas 41 anos de idade. Triste história, né? Vamos falar agora de Gentil Júnior, compositor de marchinhas. Infelizmente, não temos nenhuma foto desse artista, por isso que no banner eu coloquei aí uma interrogaçãozinha. Ele compôs várias marchas do Silvio Santos, como Transplante de Corintiano, né? Aquela música Coração Corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. A Marcha do Cachorro, Imortalizadas na Voz de Silvio Santos. Tem Agora Vai, sucessos originais do samba. No seu repertório, aproximadamente 40 marchinhas fizeram sucesso. Ele faleceu no dia 4 de fevereiro de 1978. Vamos falar de Geisa Bôscoli. O nome Geisa Bôscoli, né? Soa mais feminino, mas era um teatrólogo, jornalista e escritor, compositor brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1907. E faleceu em Caxambu, interior de Minas Gerais, em 7 de novembro de 1978. Ele era sobrinho da grande compositora Chiquinha Gonzaga. Irmão de Jardel Gércoles, que era pai do ator Jardel Filho. E também foi tio de Eber Bôscoli, do Ronaldo Bôscoli e Jardel Filho. Ele faleceu no dia 7 de novembro de 1978, aos 71 anos de idade. Iracemba de Alencar. Nome verdadeiro, Ida Elzira Kerber. Nascido em Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1898. E faleceu em Petrópolis, na região metropolitana do Rio. Em 7 de março de 1978. Então foi uma atriz brasileira. Ela, no cinema, fez a Dona Benta, em O Pica-Pau Amarelo. Fez também Brasil, anos 2000, Garota de Ipanema. Claro, Iracema. Na TV, ela começou em 1957, no Grande Teatro Tupi. Fez também Rosinha do Sobrado, A Moreninha, Enquanto Houveram Estrelas, O Retrato de Laura. E sua última participação na Globo foi em um caso especial, de 1978. Fez várias peças teatrais. Ela faleceu aos 77 anos de idade. Ela era viúva de Armando Macedo, grande atriz, da época duro ainda do rádio e da TV. Vamos falar de Jota Piedade. José da Rocha Piedade. Nascido no Rio de Janeiro, em 3 de setembro de 1920. Faleceu no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1978. Foi um compositor brasileiro. Ele gravou também várias marchinhas, como Colombina Vem, Alô Boy. Mas a sua música, que eu acho que é mais conhecida, é Tudo Acabado, que foi gravada por ninguém mais, ninguém menos, que Dalva de Oliveira. Faleceu em 2 de dezembro de 1978, aos 58 anos de idade. Vamos agora falar do Papa João Paulo I. Nascido Albino Luciani, em Forno di Canale, província de Belluno, na Itália, em 17 de outubro de 1912. E faleceu no Vaticano, em 28 de setembro de 1978. Ele foi Papa por apenas 33 dias, entre 26 de agosto de 1978, até a data de seu falecimento. Ele tornou-se rapidamente conhecido como Cúria Romana, pelo apelido do Papa Sorriso. Por sua afabilidade, foi proclamado venerável na sessão ordinária da congregação para a Casa dos Santos, no dia 7 de novembro de 2017. Sendo a última etapa antes de beatificação. Ele foi beatificado no dia 4 de setembro de 2022, pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro. A versão oficial é de que Papa Paulo I tinha estado a beber um chá durante a tarde do dia 27 de setembro de 1978. Nessa tarde, quando rezava na Capela Papal, acompanhado pelo seu secretário, o padre irlandês, João Maggio. João Paulo teria sentido uma forte dor no peito, mas acusou-o chamar o médico. Jantou, deitou-se e acabaria de falecer essa noite, tendo sido encontrado sem vida já na manhã seguinte. O falecimento dele foi associado ao infarto do meu carro. Outra hipótese levantada foi que o Papa, sorriso de Deus, teria sido vítima de embolia pulmonar. De qualquer maneira, sua morte provocou uma enorme consternação entre os católicos. Em sua homenagem, Carol Voitila, seu sucessor, adotaria seu nome papal ao ser eleito em 16 de outubro de 1978, tornando-se Papa João Paulo II. Ele faleceu no dia 28 de setembro de 1978, aos 65 anos de idade, o Papa João Paulo I. Vamos falar agora também do radialista Machadinho. Ele foi funcionário público, poeta, radialista, jornalista, crítico de literatura e ator brasileiro. Começou em rádio e trabalhou nas emissoras associadas, formada em São Paulo pela Rádio Tupi, Rádio Difusora e TV Tupi. Ele estava na inauguração da Tupi, em sua inauguração, tendo participado de todo tipo de produção de dramaturgia e humorismo da casa. Os Três Mosquiteiros, o Falcão Negro, foi realmente um dos primeiros grandes radialistas da sua época. Machadinho faleceu no dia em que completaria 61 anos de idade. Houve pouco ou quase nenhuma divulgação, razão pela qual se desconhece o motivo que levou ao seu falecimento. Apenas que ele nasceu em Piracicaba, no dia 28 de março de 1918, e faleceu em São Paulo, 28 de março de 1978. Grande locutor Machadinho, que faleceu, coincidentemente, no dia do seu aniversário, 60 anos de idade. Vamos agora relembrar do lendário baterista Kate Moon, nascido em Wembley, no distrito de Londres, na Inglaterra, em 23 de agosto de 1946, e faleceu em Mayfire, também em Londres, em 7 de setembro de 1978. Foi um músico inglês, que baterista da banda de rock The Who, era conhecido por seu estilo único de tocar, e seu comportamento excêntrico. Muitas vezes ele quebrava a bateria, ele foi o primeiro a fazer isso, e chamava muita atenção dos fãs. E faleceu jovem demais. Ele foi encontrado sem vida no dia 7 de setembro de 1978, com apenas 32 anos de idade. E foi considerado, pela revista Rolling Stones, como o segundo maior baterista da história, eleito em 2011. Grande lenda do rock. Vamos falar também do radialista e locutor esportivo Odo Valdo Cosi. Nascido em São Paulo, em 27 de agosto de 1915, faleceu em Guaíba, no Rio Grande do Sul, em 12 de novembro de 1978. Radicado no Rio de Janeiro, esteve presente em 7 Copas do Mundo, de 1954 a 1974. Seu estilo de narração era marcada pela dicção perfeita, e pela erudição e criatividade em criar frases de efeito. Ele também apelidou vários grandes nomes do futebol, como o Zizinho, que era o mestre Ziza, Newton Santos, a enciclopédia do futebol, Rubens do Flamengo, como o Dr. Rubens. E além das locuções esportivas, ele também era aproveitado em outros programas, pela sua voz muito bonita. E ele uma vez foi apresentar o cantor Orlando Silva e o apelidou de O Cantor das Multidões. Coincidentemente, o Orlando Silva também faleceu nesse ano de 1978. Trabalhou na Rádio Guanabara, ao lado de João Saldanha, Jorge Cury, Dolce Bueno de Camargo, grandes nomes da locução esportiva. Aos 58 anos de idade, por causa de um trombose cerebral, afastou-se das atividades profissionais. Um tipo raro de AVC, ocorreu logo após ele acompanhar o Brasil perder para a Polônia, na decisão do terceiro lugar da Copa da Alemanha, em 1974. E faleceu quatro dias depois. Grande locutor esportivo, ele tinha 63 anos de idade. Vamos falar agora do grande cineasta, ou Ney São Paulo. Já ligou o nome? A pessoa? Nascida em Reachando, Jacuípe, no estado da Bahia, em 7 de agosto de 1936. E faleceu no Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 1978. Com um grande cineasta brasileiro. Casado com também o cineasta Maria Augusta. Ele era pai de dois grandes atores. O Irvine São Paulo, uma grande ator, que faleceu em 2006, com apenas 41 anos de idade. Com a mesma idade do seu pai, incrível, né? A coincidência. E o Ilia São Paulo, também outro grande ator, que faleceu agora no dia 31 de janeiro de 2023. Aos 59 anos de idade. De dois filmes dele, que é O Manhã Cinzenta e O Grito da Terra, que são bastante alados e premiados. Ele faleceu com apenas 41 anos de idade. Vítima de um câncer no pulmão. No dia 15 de fevereiro de 1978. Apenas 41 anos de idade. Mesma idade que seu filho morreria, o Irvine São Paulo. Só que no ano de 2006. Triste coincidência. Vamos falar agora de um dos maiores nomes da astrologia do Brasil. Que foi Omar Cardoso. Omar Henrique Nunes. Nascido em Ribeirão Preta, em 30 de junho de 1921. Faleceu em Campinas, em 22 de novembro de 1978. Eu lembro bem que meu pai sempre comprava as revistinhas, né? Pra fazer os seus programas de rádio. Eu sempre via ele na capa. Foi um grande astrólogo, sociólogo, ensaísta, jornalista, empresário. Conferencista, radialista, antropólogo. E sido por suas visões e seu horóscopo. Transmitido na TV e no rádio. Sendo um dos maiores nomes da política positivista do Brasil. E sendo considerado o maior astrólogo do Brasil de todos os tempos. E após ele veio o Bidu, né? Veio vários outros. O programa Bom Dia, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Fazia um grande sucesso e era retransmitido bem na TV. Mas antes, ele já com a saúde abalada. Ele abandonou a TV e montou um estúdio em sua chácara. Rato de Campinas. Onde gravava os programas de rádio. E transmitia posteriormente pela Bandeirantes. Vindo a falecer no dia 22 de novembro de 1978. Com apenas 57 anos de idade. Grande nome da astrologia do Brasil. Vamos agora falar do cantor das multidões. Orlando Silva. Orlando Garcia da Silva. Nascido no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 1915. Faleceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1978. Foi um grande cantor. Sem dúvida nenhuma. Músicas como o próprio Carinhoso. A sua voz é incrível. Lábios que beijei. Aos pés da cruz. Nadalenha. Jardineira. Malandrinha. Atire a primeira pedra. Entre tantas outras. Ele foi lançado no rádio no programa do Francisco Alves. O rei da voz. Que foi apresentado no Café Nisse. Por Bororó. Grande compositor. E imediatamente ele lançou ele no seu programa de rádio. E seus altos e baixos também como Nelson. Faleceu aos 63 anos de idade no dia 7 de agosto de 1978. De isquemia cerebral. Um AVC isquêmico. Ele tinha 62 anos de idade. Um dos maiores cantores de todos os tempos. Vamos agora falar da santidade Papa Paulo VI. Que antecedeu João Paulo I. Giovanni Batista Eurico Antônio Maria Montini. Nascido em Concécio. Província de Brescia. Comunidade italiana na região da Lombardia. Em 26 de setembro de 1897. E faleceu em Castel Gandolfo. Uma comunidade italiana na região do Lácio. Província de Roma. Em 6 de agosto de 1978. Foi sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Soberano da cidade do Vaticano. De 21 de junho de 1963. Até o seu falecimento. Que sucedeu o Papa João XXIII. Que convocou o Conselho do Vaticano II. Ele foi o primeiro Papa a visitar os cinco continentes. Até ao Papa João Paulo II. O mais viajado. Por isso era chamado de Papa Peregrino. Paulo VI faleceu no dia 6 de agosto de 1978. E o processo de Ocesano para a beatificação de Paulo VI. Iniciou em 11 de maio de 1993. Ele foi beatificado em 19 de outubro de 2014. Canonizado no dia 14 de outubro de 2018. Pelo Papa Francisco. Ele foi Papa 15 anos e 46 dias. Ele faleceu aos 80 anos de idade. Vamos agora falar de Raul Tabajara. Que foi também um grande radialista. E filho da grande atriz e comediante Violeta Ferraz. Trabalhou ao lado de Oscarito. Grande atriz e comediante. Raul Tabajara. Seu nome de batismo era Tabajara Vidigal Leitão. Nascido em Jabaticabau. No interior de São Paulo. Em 20 de setembro de 1918. E faleceu em São Paulo. Em 16 de abril de 1978. Ele foi um radialista e locutor esportivo brasileiro. Ele iniciou na Rádio Prasete de Ribeirão Preto. Com 21 anos de idade. Trabalhou na Rádio Pan-Americana. Rádio Record. Onde fez o seu maior sucesso. E uma curiosidade é que o grande locutor lendário, Raul Tabajara. Ele faleceu no dia 18 de abril de 1978. E o curioso é que ele estava se vestindo para ir ao sepultamento. Seu grande amigo, também lendário locutor, Vicente Leporace. Ele faleceu de infarto do miocárdio. Enquanto ele estava se arrumando, ele deu um ataque cardíaco e faleceu. Aos 59 anos de idade. No mesmo dia, o seu amigo Vicente Leporace. Que nós vamos homenagear agora. Nascido em São Tomás de Aquino. Minas Gerais, em 26 de janeiro de 1912. E faleceu em São Paulo em 16 de abril de 1978. Foi um radialista brasileiro. Grande importância para o Brasil. Ele passou pelas rádios Marique Veiga, Cruzeiro do Sul, Record, Bandeirantes. Trabalhou no cinema nos tempos da Vera Cruz. Apresentou também o programa Grande Gincana Que Bom, da Rede Record de São Paulo, ao lado de Clarice Amaral. Seu programa, o Trapuco, era um sucesso nacional. Ele faleceu no dia 16 de abril de 1978, aos 66 anos de idade. Grande nome do rádio e da TV. Vamos relembrar, Hebe Russel foi um grande ator da época do Faroeste. Ele também foi jogador de futebol americano. Jogava pelo New York Gigantes e Philadelphia Eagles. Lafayette H. Russel, sido em 31 de maio de 1905, do Kansas, Estados Unidos. E faleceu em Coffey Valley, Kansas, em 16 de março de 1978, aos 72 anos de idade. Ele atuou em diversos filmes do gênero western, do gênero faroeste. Vamos lembrar aqui de Arizona Badman, Outroly, Ranjalfar, entre outros. Apenas três filmes dele foram exibidos aqui no Brasil. O Beaudácia do Bandido, Vingança na Fronteira e O Rápido no Gatilho, que ficaram conhecidos aqui no Brasil. Ele faleceu em 16 de março de 1978, aos 72 anos de idade, de um ataque cardíaco. Vamos lembrar da cantora Tuca, Valeniza Zagni da Silva. Nascida em São Paulo, em 17 de outubro de 1944. E faleceu em São Paulo, em 8 de maio de 1978. Mais conhecida como Tuca. Foi cantora e compositora brasileira. Foi também parceira musical, Nara Leão, François Hart, uma cantora francesa. E também Geraldo Vandré. Tuca faleceu em 1978, em decorrência de uma dieta muito extensa, a que se submeteu. Que incluiu medicamento para emagrecer. E infelizmente faleceu aos 33 anos de idade, no dia 8 de maio de 1978. Vamos falar agora do grande ator que faleceu no auge da carreira. Que foi Zanoni Ferriti. Nascido em Veracruz, no interior de São Paulo, em 1º de março de 1946. E faleceu em São Paulo, em 25 de julho de 1978. Foi um grande ator, sem dúvida nenhuma. Ele começou em 1970, em As Bruxas da Rede Tupi. Pingo de Gente, Tempo de Viver, Pecado Capital, Anjo Mal. Estúpido Cupido, O Profeta. E faleceu de um acidente automobilístico, na Avenida Rádio Leste, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. No dia 25 de julho de 1978. Na época ele estava atuando na novela O Direito de Nascer, da Tupi. E na trama ele era o personagem Dom Jorge Luiz, que foi substituído por Adriano Reis. Ele tinha apenas 32 anos de idade e não conseguiu completar sua última novela. Vamos agora falar do lendário Mestre Zimba. Ele é nascido na Polônia em 7 de março de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1978. Mas ele ficou conhecido realmente pela dificuldade da pronúncia do seu nome apenas como Zimbiski, o ator e diretor naturalizado brasileiro. Conhecido como Mestre Zimba para os amigos. Ele é considerado um dos criadores do moderno teatro brasileiro. O texto Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, fez um grande sucesso. Ele fez grandes peças teatrais. Mais de uma centena. No cinema também ele fez Tico-Tico no Fubá, Brasil Ano 2000, Madonna de Cedro, O Homem de Papai. Ah, são muitos. Na TV ele participou também do grande teatro Tupi. Eu sempre falo que é a maior universidade. O Rei dos Ciganos, grande sucesso. A Rainha Louca. Ele também foi diretor do Rei dos Ciganos e Rainha Louca. Candeira 2, o Bofe, Cavalo de Aço, o Semideus, o Rebu. E seu último trabalho na TV foi em O Grito, em 1975. Para quem acompanha sempre a gente, eu sempre conto quando eu vou homenagear a Dice Migliac, que ela foi sepultada no jazigo familiar Mestre Zimba. A família cedeu o local no jazigo perpétuo da família no São João Batista. Ele faleceu em 78 e a Dice Migliac em 2009. Para você ver como é que são as coisas, né? Em novembro de 1977, Zimbinski foi internado para retirada de um tumor intestinal, um mês antes de falecer. Ele foi internado com problemas renais e os médicos lhe deram alta sem operá-lo. Sob o cuidado dos médicos, passou os últimos 30 dias em seu apartamento, no bairro de Copacabana, onde infelizmente seu organismo sucumbiu a uma crise final de uremia. E seu corpo foi revelado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande Mestre Zimba, que tinha 70 anos de idade. Uma grande história para o teatro, para a TV e para o cinema. E continuando a retrospectiva do ano de 1978, vamos agora fazer uma bateria relembrando grandes jogadores de futebol que faleceram nesse ano. Adão Antônio Brandão, nascido em Penafiel, em Portugal, em 22 de agosto de 1896. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1978. Foi um grande jogador de futebol português e veio jogar no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Ele jogou no Porto, na Juventude. Ele faleceu no dia 2 de julho de 1978, aos 81 anos de idade. Vamos falar agora de Antônio Picagli, ou simplesmente Picagli. Nascido em São Paulo em 21 de abril de 1893, faleceu em São Paulo em 12 de outubro de 1978. Ele atuava como meio campista. Jogou no Ruggerone, time de São Paulo. Germânia, também um time de São Paulo, que teve que mudar seu nome. Internacional de São Paulo. E encerrou no Palestra Itália, que é o atual Palmeiras. Onde ele jogou de 1917 a 1922. E defendeu a seleção brasileira de 1917 a 1919. Ele faleceu de causa desconhecida, aos 85 anos de idade, no dia 12 de outubro de 1978. Armando de Almeida, conhecido como Galo. Nascido no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1893. E faleceu no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1978. Ele atuava como lateral esquerdo. Defendeu o Fluminense e fez sua história no Flamengo. De 1912 a 1919. Ele defendeu a seleção brasileira de 1916 a 1919. Ele faleceu em 6 de fevereiro de 1978. De causas desconhecidas. Aos 84 anos de idade. Estaliano Pisato. Conhecido como Pisato. Nascido em Araucária, no estado do Paraná. Em 26 de novembro de 1905. E faleceu na sua cidade natal em 13 de março de 1978. Ele atuava como zagueiro. Jogou principalmente no Curitiba. Sendo muitas vezes campeão. E um dos maiores defensores da história do clube. Irmão do também jogador Pisatinho. Ele faleceu em 13 de março de 1978. Aos 72 anos de idade. Vamos falar agora do Ipojucã. Ipojucã Lins de Araújo. Nascido em Maceió. No estado das Alagoas. Em 3 de junho de 1926. E faleceu em São Paulo em 19 de junho de 1978. Ele atuava como atacante. Apesar de sua grande estatura de 1,90m. Era considerado um meio atacante bastante habilidoso e criativo. Ele jogou no meu Vasco da Gama. Onde jogou 413 jogos. E fez 225 gols. E atuou também na Portuguesa. Onde encerrou sua carreira em 1958. Defendeu a seleção brasileira de 52 a 1955. Faleceu em 19 de junho de 1978. De insuficiência renal. Aos 52 anos de idade. Ele foi o quinto maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Zé Tarso. Nascido em Recife. Na capital do estado de Pernambuco. Em 12 de março de 1901. E faleceu no Recife em 20 de junho de 1978. Ele jogou pelo América e Pernambuco. Santa Cruz. Paulistano de São Paulo. Juventus de São Paulo. Esporte Flamengo de Pernambuco. E faleceu no hospital da restauração do Recife. No dia 20 de julho de 1978. Aos 77 anos de idade. José Mário Donizete Barone. Conhecido como José Mário. Nascido em Ribeirão Preto. No interior de São Paulo. Em 5 de janeiro de 1957. E faleceu em Ribeirão Preto. Em 11 de fevereiro de 1978. E atuava como punta direita. E ele defendeu principalmente o Botafogo de Ribeirão Preto. E a seleção brasileira. Em duas ocasiões em 1977. Ele estava empolgadíssimo com o seu chamado para a seleção brasileira. Mas o médico da seleção. Lídio Toledo. Em exames de rotina. Descobriu uma grave doença no jogador. Mas mesmo assim. Ele defendeu o Brasil em duas oportunidades. Contra a Inglaterra e a seleção paulista. Ambas no Baracanã. E logo precisou ser afastado para tratamento. Mas não foi possível se recuperar. Demário foi internado no Hospital da Beneficência Portuguesa. Em Ribeirão Preto. No dia 11 de fevereiro de 1978. O seu falecimento foi anunciado. Recocemente aos 20 anos de idade. Vítima de leucemia. Triste história. Grande e promissor jogador. José Manuel Moreno. Esse jogador. Era um jogador argentino. E sua história me chamou a atenção. E você vai conhecer junto comigo. José Manuel Moreno. Nascido em Buenos Aires em 3 de agosto de 1916. Faleceu em Buenos Aires em 26 de agosto de 1978. Um jogador argentino. Apelidado de El Charro. Moreno. Olha por isso que eu coloquei ele nessa homenagem. É considerado um dos maiores futebolistas da história do futebol argentino. A revista Placar. Do ano de 1999. Escreveu que Moreno teria sido ainda melhor que Maradona e Di Stefano. E segundo os jornais da época em que atuava. Ele foi um jogador revolucionário. Defendeu clubes de 5 diferentes países. Tendo conquistado o campeonato nacional em 4. Em sua terra natal. No México, Chile e Colômbia. Não conseguindo apenas a sua passagem pelo Uruguai. Ele jogou pelo River Plate. Real Hispana. Universidade Católica. Bucca Juniors. Defensor. Ferro Carril. Independente de Medellín. Entre outros. Ele faleceu em 26 de agosto de 1978. Aos 62 anos de idade. Vamos agora falar de João Sabino. Ou simplesmente Sabino. Nascido em Bebedouro. No estado de São Paulo. Em 2 de outubro de 1938. E faleceu em Barretos. Interior de São Paulo. Em 5 de setembro de 1978. E atuava como ponta esquerda. Ele tinha uma fisionomia semelhante a de Pelé. Era conhecido como o mesmo apelido. O Pelé de Bebedouro. Mas esse apelido lhe trazia um certo desconforto. Sendo a mesma época do Pelé original. Ele preferiu ser chamado apenas de Sabino. Ele passou ainda pelo 15 de Piracicaba antes de encerrar a carreira. Ele faleceu de hepatite. Com apenas 39 anos de idade. Para encerrar as homenagens de hoje. Vamos relembrar de Voltencir. Voltencir Pereira Senra. Nascido em Juiz de Fora. No estado de Minas Gerais. Em 11 de novembro de 1946. E faleceu em Maringá. No Paraná. Em 17 de setembro de 1978. Ele atuou no Botafogo. Onde jogou 453 partidas. E ele faleceu praticamente em campo. Uma triste história que eu também não conhecia. No jogo entre a sua equipe. O Colorado. E o Grêmio Maringá. Voltencir dividiu uma bola com o meu campista Nivaldo. Da equipe de Maringá. Quando foi atingido com uma ajoelhada involuntária. E sofreu uma ruptura da coluna cervical. Socorrido às pressas. Não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. Ele tinha apenas 31 anos de idade. Olha que história triste. Eu já fiz um vídeo como esse. Jogadores que faleceram em campo. Mas tem vários para a gente fazer ainda. Vamos ver se está a tempo. Para a gente fazer. Porque são histórias mesmo. De jogadores que faleceram. Tiveram problemas em campo. E que muita gente não sabe. Então para você que assistiu. Uma perspectiva de 2022. E deixou só um recadinho. A sua cidade. Qual é um alô super especial para você. Muito obrigado pelo carinho. Ao Alexandre Lopes. Obrigado. A Elisângela Cândido. O Jostatsuta lá do Japão. Meu parceiro Bruno Madeira. As correspondentes lá do Rio. A Tiazinha do Sertão. Obrigado. Lanieber Paula Martins. Lucinei de Cândido. De Mariparaíba. O Nailson. O Antônio de Matos. O Cacau. A Rede Brasil. O Sul do Paraná. Santana. Araguaia Pará. Márcio Santos. De Fortaleza. Ceará. O Antônio da Silva. De Felicilândia. Minas Gerais. A Mari Barros. Maria Barros. Sempre com a sua lista. Obrigado. Palmiro Peonório. Fique triste não garoto. Ainda vai ter. Vamos retornar agora. Para 1978. 77. Um abraço. Gil Felipe Tuber. O Silvio Santos. Colorado. Sempre com a gente. Geraldo Roque. De Aparecida. São Paulo. O Marcelo Guedes. Selene Gomes. Obrigado. O Edne Davi. A Meire Lazer. Que não perde um só vídeo da gente. Também no canal. Eu desalvo. Curiosidades. Obrigado. Janete Cisato Vital. O Henrique Silva. Obrigado a vocês. E você que gosta do nosso trabalho. Se inscreva também no canal. Eu desalvo. Curiosidades. E esse foi o vídeo de hoje. Relembrando famosos. Que faleceram no ano de 1978. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu like. Partilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Eu desalves. O seu canal de homenagens. Até lá.